A gente traz para você uma entrevista exclusiva feita pela equipe do Rafael Medeiros. Para que você possa entender a importância desta entrevista, eu quero destacar para você que o Edésio Alves de Assunção, aliás, traz a foto do Edésio aqui para mim, por favor. Este aqui é o Edésio Alves de Assunção. Ele está preso, preventivamente. E a partir de amanhã, nove horas da manhã, ele será julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca Criminal de Cuiabá. Ele é acusado de ter assassinado a enfermeira Josilaine Maria Gomes. E ele teria matado a enfermeira porque não aceitava o término do relacionamento. Volto a repetir, o Rafael Medeiros foi conversar com os pais da Josilaine. Aliás, vem comigo aqui para o telão do Comunidade, traz as imagens da família aqui no telão do Comunidade, por favor. Eles moram em uma área rural e receberam de maneira gentil a nossa equipe para falar sobre a vida após a morte da Josilaine. A Josilaine tinha três filhos, um deles com o suspeito. E quando o suspeito matou a Josilaine, ela estava dormindo em uma cama de casal com as três crianças, que agora estão sobre a tutela e a guarda dos avós. Esse crime aqui, você lembra dele? Ele deixou a população revoltada. Foi cometido de maneira covarde, cruel. Amanhã começa o julgamento. E hoje, o SBT Comunidade traz para você essa entrevista na reportagem que você vai acompanhar agora. Na internet, Josilaine Maria Gomes dos Reis, de 32 anos, ou Laine, como gostava de ser chamada, vivia uma vida feliz. Quem via ela e o namorado, Edésio Alves de Assunção, de 50 anos, pelas redes sociais, imaginava que o casal tinha um relacionamento amoroso, mas na realidade, um namorado possessivo, ciumento. Ele não ligou, não. Ele falou que ia tirar a vida dela se a causa ela não aceitasse ele. Ela tentou terminar, ela tentou fugir dele, entendeu? Mas, muitas vezes, ela voltava com ele, porque também ela tinha esse filho com ele, entendeu? E ela sentia, se ela largasse dele, ele ia matar ela. Ela já sabia, porque ele meiaçava. Jovem, mãe de três filhos, morava com as crianças em uma chácara na comunidade Nova Esperança, próxima a MT-040, rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Josilaine foi esfaqueada até a morte em outubro do ano passado, no dia que completou 32 anos. A técnica de enfermagem tinha terminado o relacionamento há alguns dias. Estava dormindo na mesma cama com os filhos, quando Edésio, ex-companheiro dela, invadiu a casa e, segundo a polícia, com uma faca, perfurou a barriga de Josilaine 42 vezes. Depois, arrastou ela pelos cabelos, até o banheiro, onde terminou de matá-la com golpes no pescoço. As crianças não dormiam, não iam no banheiro sozinha. E para tomar banho, eu tenho que ficar na porta do banheiro para entrar no banheiro, porque ele viu tudo o que aconteceu com a mãe dele. Desde a primeira facada que ela tomou na cama, que ele arrastou o cabelo lá no banheiro, a Carol viu e ela falou para ele assim, para, para, Edésio, para. Ele não parou, ele continuou puxando a cama e levou no banheiro e acabou de... Ele falou que ia matar as crianças também, porque as crianças e eu também. Ele falou para ela assim. Poucas horas antes de morrer, a filha mais velha de 10 anos ouviu o último pedido da mãe. Ela falou para você, Carol, você não vai lembrar de mim, você não vai pensar em mim, que eu não vou estar perto de você. Mas eu peço para você, estuda e cuida dos seus irmãos, porque eu não vou mais perto de você, não vou ajudar vocês. Então, você quer estudar, prometeu para a mãe que você vai estudar e cuidar do Luca e do Eduardo. Antes de conhecer Josilaine, Edésio passou dois anos detido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, popularmente conhecido como o Presídio do Carumbé. Quando conheceu a vítima, ele estava cumprindo o regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. Josilaine tinha três filhos, dois deles do primeiro casamento. E as crianças eram os principais motivos de tanto ciúme de Edésio. No primeiro sinal de agressividade, a mulher até tentou se separar. Pediu medida protetiva, mas a pedido dele, voltou o relacionamento e retirou a proteção. Dona Roseni lembra até hoje dos sonhos da filha caçula. Ela falou para mim, mãe, na semana que ela formou, ela chegou aqui e falou, agora eu vou comprar roupa para a senhora, sapato para as crianças, roupa para as crianças, vou comprar um carro para nós passear, mãe, e vou viver a minha vida em paz, em nome de Jesus. Eu falo para mim desse jeito. Ela tinha o desejo de mudar tudo. Ela tinha o desejo de ser feliz, porque ela não foi feliz, nem um pouquinho. Ela viveu só tristeza e perdadeira na vida dela, porque o homem fazia a ameaça dia e noite. Ela saía para ir de igreja, ela estava procurando o homem. Ela saía para trabalhar, para fazer estável, ela estava procurando o homem. Então, não tem mais como livrar dele. Após seis meses do crime, Edésio vai enfrentar júri popular. No dia 28 deste mês, se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Eu creio que a primeira justiça minha vem de lá de cima, do céu, e o segundo é o da terra. Ele não pode ficar solto, porque ele ameaçou as crianças, né? As crianças são meus netos, e neto é filho duas vezes. Eu amo eles com coisa que é gerada por mim mesmo, porque é filho da minha filha, todos três. Eu quero que ele faça justiça, porque minha filha, ela é criada como uma princesa, sabe? Eu trabalhei, eu doquei, dei tudo para ela que precisa, para ela estar assim. É muito bonita, muito educada, uma boa filha, não merecia morrer desse jeito. As palavras dessa senhora, elas são muito fortes. São muito fortes. Não merecia, de fato não merecia, passar pelo que passou e morrer nas mãos deste bandido, deste monstro. Eu estava até tentando aqui encontrar outra palavra para classificar esse rapaz que será julgado a partir de amanhã. Mas quando essa senhora que aparece no telão da comunidade, conta para a nossa equipe detalhes tão tristes dessa investigação, de como o crime foi cometido, não há outra palavra para definir essa pessoa. Preste bem atenção, telespectador da comunidade. Essa moça, que tinha 32 anos, ela estava dormindo com os três filhos dela em uma cama de casal no sítio onde ela morava com a família. O Edésio invadiu a residência e deu os primeiros golpes com uma faca nela, enquanto ela ainda estava deitada com as crianças. Dá para imaginar essa cena na sua cabeça? Tamanha covardia, crueldade. Eu confesso para você que quando eu acompanhei essa história construída pelo Rafael Medeiros, eu tentei imaginar essa cena. Eu tentei imaginar pelo olhar das três crianças que estavam no quarto, na mesma cama que a mãe. Amanhã, a partir de 9 horas da manhã, o Edésio passa a ser julgado pelo tribunal do júri. Rafael Medeiros está acompanhando essa história e amanhã, claro, vai acompanhar o início desse julgamento. Qual é a acusação, Rafa? Pois é, Trindade. O Ministério Público enviou uma nota para a gente informando que pediu para a Justiça manter Edésio preso até o dia do julgamento dele, que vai acontecer amanhã. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, pelo repugnante sentimento de posse à vítima, que se recusava a reatar o relacionamento e informou a ele, na noite do crime, que iria pedir nova medida protetiva. O julgamento popular está marcado para começar às 9 horas da manhã no Fórum de Cuiabá. Se Edésio for condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão em regime fechado. De acordo com o Poder Judiciário, a audiência vai acontecer de forma remota, porém, estará aberta para o público acompanhar por meio de um link que vai estar disponível no site do Tribunal de Justiça. Uma manifestação vai acontecer amanhã de manhã, em frente ao Fórum da Capital, pedindo que Edésio continue preso. Os filhos da Josiane, eles estão passando por tratamento psicológico até hoje, porque viram toda a cena da morte da mãe.